Esquimix Toilets Multiverso 38 e 39. Hoje eu vim aqui reagir a esses dois episódios que eu estou muito atrasada como sempre, mas eu vou correr lá e vou ver o que está acontecendo, porque já estou muito curiosa para saber o que eles aprontaram. O que o Dom Estúdio aprontou nesses dois episódios? Você já sabe? Então me conta aqui nos comentários o que você achou. Não vou gritar muito, não posso gritar muito. Sabe por quê? Sabe essa parede aqui? É o mamute congelado. Ele está gravando aqui agora o episódio dublado dos Esquimix Toilets para vocês. Ó, ouve, ouve. Eu estou ouvindo ele. Se eu começar a gritar aqui, eu vou atrapalhar ele a gravar ali para vocês. Então, vamos assistir aqui comigo, ó. Não grita aí não, isso não vai atrapalhar ele aqui. Mini, pode gritar aí. Está atrapalhando o mamute gravar aqui. Vamos lá. Vamos ver. Vamos ver o que está acontecendo aqui, minha gente. Minha nossa. Gente, já começa com essa vinta, né? Assim, ó. Na potência, né? Meu Deus do céu. Menino, para com isso. Aquele bicho lá, ó, horroroso lá que eu falo, que ele entra embaixo da terra furando tudo, acerto? Aquele, como é que é que aquela, aquele cone dele de furadeira. Gente, eles estão cada dia mais potentes, né? Mais equipados, mais fortes. Menino, menino, não, 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 não grita, menino. A morte está gravando. O que é que é isso aí na boca dele? Gente, o céu. Ele está de aparelho no dente, é isso que eu estou vendo? Minha nossa. Ai, gente, meu microfone aqui quebrou. Ainda bem que eu tenho esse. Caraca! Ó, nem preciso olhar, só fez assim com a mão, ó. Torceu o pescoço dele. Meu Deus! Ó quem está chegando aí. Olha só. Esse careca. Vovô do mal. Você está indo bem. Que bom que deveria significar. É isso que eu li lá? Você vai usar o assassino titã? Um titã? Estou na posição. Meu Deus! Será que ela vai atacar ele? Gente, será que ela... Ela vai atacar ele? Ela vai atacar o titã? Não! Ela não pode atacar o titã, porque ela é do... Ela é do bem, não é? Ela é ali... O que é isso? Ela é do bem, gente. Ela está ali para ajudar o titã, não é? Mentira! Mentira! Ai, gente. Eu esqueci. Eu esqueci tudo o que aquela mulher é. Ela está contra eles. Ela está do lado do vovô aí. É verdade. Ai, gente. Desconsidera aí. Me ajuda aí. Por favor, meu filho. Me fala o que está acontecendo. Menino, que bagunça. Só dá para ver a lata velha. Só dá para ver um monte de lata velha. Eu fico pegando. Olha o titã no TV. Titã no TV, tá? Kenel. O que é o que é o Kenel? O que é? Me conta. O que é isso, menino? Não acredito. Acaba que esse vovô... Desculpa, gente. Não pode. Violência não pode, gente. É bonzinho. Mas esse vovô mereceu, né? Esse homem mereceu. Estava merecendo. Mas por que eu acho que não é ele ainda, hein? Não é ele, gente. Agora ele aparece aí de novo. É robô aqui do lado. Olha lá, ó. Não é ele. Caraca. Como que vocês ficam? Fala para mim. Quando vocês começam a assistir esses episódios novos. Ele fica tenso igual eu. Você não pode estar falando sério. Mas ele nem falou nada. Ele nem falou a minha inteira. Moça, ele nem falou nada. Eu nem ouvi. Vocês ouviram falar alguma coisa? Ah lá. Ah lá. Olha o exército. Chegou já. A coisa vai pegar fogo. O bicho vai. Ou vai correr. Ou vai atacar. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Minha nossa. Gente, não faz o menor sentido isso. Não faz o menor sentido isso. Seu escudo. Presta. Saia do alcance dela. Saia do alcance dela. Porque ela vai acabar com vocês. Tá bom? Ai, ela tá machucada, gente. Ai, ela tá machucada. Minha nossa. Gente, que doideira. 39. Episódio 39. Vamos ver a continuação do que aconteceu. O episódio 38 eu achei uma doideira. Muito confundo. Muito doido. Ele tava machucado. Ele tava machucado. O titã. O doideira. O doideira. Tá me surpreendendo a cada dia mais. Minha nossa. Meu cabelo tá me surpreendendo. Feliz. Aí é praticamente a continuação, né, gente? Do 38, né? Praticamente a continuação. Tudo igual, ó. É um pedaço. Acho que é um pedaço do 38. Mas eu tô com certeza. É muito sangue voando. Tira o braço dele. Arrancou o braço do bicho feio. Vai explodir ele, minha nossa. Não vê não, gente. É isso. Caraca! Ele deu o grito. O grito da vitória. Eles estão comemorando. É isso aí. Minha nossa senhora dos bichos feios. O que que é isso? Careto. Eu tô igual vocês, assim, quando assistiram pela primeira vez, ou ainda tão assistindo aqui comigo. Tô assim, ó. Aham. Eita, meu Deus. Senhor. Ai, minha gente do céu. Gente do céu. Não tem nem o que falar. Só tô assistindo também, pra entender. Vai me falando aí. Cadê? Cadê vocês falando aqui pra mim, gente? O que que tá acontecendo? O que que vocês tão achando? O que que vocês acharam desse episódio? Ai, caramba, tá tentando estourar os tímpanos dele, com o barulho, com a música, com o fogo. Mentira. Mentira. É o chefe deles? É o chefe? Não podemos evitar. Seu corpo não está mais longe. Steve, é agora ou nunca. O que que eu te falei? Você deve se transformar. É. Ou vai ou racha. Aquilo lá que eu falei. Ou corre. Ou pega ou morre. Ele vai se transformar. Se transformar no quê, meu gente? Se transformar no quê? No quê? Não. 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 Menino. Vai se transformar no... Em outro... Ai! Em outro bicho frotoso, potente, alguma coisa aqui. Essa doou até ninguém. Ó, ele tá com uma carinha de... Tá dando tudo certo. Vamos ver agora o que o Terrorizando me fala desses episódios 38 e 39. Que foi extremamente loucura, 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 tá? Vamos lá. Esquim de internet multiverso 38 da Dawn Studio. Finalmente foi lançado e, pasmem, teremos finalmente a amostra do Titan dos Pencil Men. Que, na verdade, é a Titan Woman Pencil. Então, Pencil Woman... Eu já vou pular direto pra teoria do Terrorizando, tá, gente? Esquim de internet multiverso da Dawn Studio. Só bora. Depois a gente comenta tudo certinho. Nossa, mas foi muito doido. Não foi muito doido. Você tá de brincaragem com a minha cara. Foi muito doido. Foi doido mesmo. Agora me fala a sua teoria, meu filho. Vai. A gente tem aqui nesse episódio, assim, várias coisas, né? A primeira coisa foi essa batalha aqui que o Titan dos Pencil Men e o Titan... Com esse bicho feio. Tentando lutar contra esse bicho, mas eles não estavam conseguindo por algum motivo. Eles não pareciam um bicho tão forte assim, mas eles não estavam conseguindo dar conta desse titã... Mas ele é feio. Esquim de monstro, enfim. Mas o mais importante aqui é realmente a destruição, né? Do próprio cientista, do clone dele. Vale ressaltar que isso aqui foi feito por conta do poder da televisão amarela, né? Que o Titan dos Pencil Men, ele tem esse poder aí de colocar fogo em tudo através daquela luz amarela que é incrível. E é muito legal, a gente tinha visto utilizando a TV, o homem utilizando. E é aqui que ele faz, né? A gente vê aqui a tela amarela, ele utilizando esse poder de colocar tudo em chamas. E ele, como tem várias televisões, é como se ele expandisse esse fogo pra todo quanto é lado. E fizesse esse efeito, o que é muito maneiro. E também emitindo um som de raiva. Então a gente vê aqui todos os monitores, inclusive o cintinho dele aqui. Cintinho, né? Pintinho. Amarelo também. Mostrando que ele realmente conseguiu enromper em chamas por conta disso aí. E aí o clone do cientista, eu digo clone porque é tipo o robô que o cientista controla, né? Vê isso tudo e já começa a ficar assustado. E ele vem de uma forma quase meio que zumbóide pra cima dele, né? Nossa, muito legal. Eu falei, era um robô. E aí, taca fogo nele, vai dando esse ataque de fogo, de chamas, né? Do tempo todo. E aí ele perfura o núcleo. Esse núcleo, na verdade, ele tava sendo... Tem uma televisão atrás, né? Daquele... Daquele... Do escudo de... Não é... É tipo a barreira de som que ele tem, né? Não sei se aqui vai mostrar de uma forma mais fácil da gente ver aqui o cientista. Eu acho que aqui mostra, né? Um pouquinho antes aqui. Ó. Então, o que ele perfura é isso aqui, né? Tem a televisão aqui atrás, ele perfura isso aqui. E atrás... A caixa de som. Induz-se que tem um núcleo do próprio cientista, né? E é isso que ele ataca com todas as forças aqui após entrarem em chamas, né? Em combustão de forma muito violenta. Só que ele já vai atacando ele com chamas o tempo todo. Já coloca em chamas o clone do cientista, né? A gente não tinha a morte do cientista no Dome Studio, somente no original. Aqui ele destrói principalmente esse clone com toda a força, colocando fogo mesmo. Ele chega bem perto. Com muita raiva. Para colocar fogo ali, enquanto perfura esse núcleo. E aí a gente vê que realmente também aqui nesse multiverso também era um clone. Também era um robô gigante controlado por um cientista. É o que eu falei, é um robô. Que era pequenininho. Exatamente como aconteceu no original, né? O curioso aqui é que ele tem... Verdade. Entra a fugir, né? E o titã ainda pega ele, né? A pequenininha, o tamanhozinho dele ainda pega ele. E se não fosse a tal da Titan Killer, né? O assassino de titãs, que é essa arma aí. Titan Killer! Que paralisa os titãs. Não é uma coisa que derrota os titãs, mas tira um pouco da força deles. Paralisa eles, de certa forma. O cientista teria sido destruído, devorado. Ou seja, sei lá o que ia ser feito ali com o próprio... Foi de propósito isso, gente. Uma coisa interessante que a gente pode ver aqui depois que aparece, a Titan Pencil Woman, que é o nome oficial dela, é que ela foi sumonada, né? Ela foi sumonada por esses bichinhos aqui. Sumonada! Lápis. Que, na verdade, estava desenhando um símbolo em específico. Deixa eu ver se eu encontro aqui certinho a parte aqui, né? A gente vê eles aparecendo aqui e eles formam essa espécie de triângulo aqui. Esse triângulo aqui é uma espécie de teleporte. A gente tinha visto aqui nos episódios passados que eles desenhavam teleportes desse tipo pra poder ir pra outros lugares e ter o jeito. Isso aqui é uma forma de trazer ela pra cá. Só que o jeito demorou bastante. Então eles tiveram que concentrar muita energia através dos lápis aqui, dos desenhos, pra poder sumonar ela. Mas assim, pô, valeu a pena pra cá. Agora que eu vi que era lápis. É massa demais, né? Muito da hora. Ela não falou, então não sei se ela fala. A gente vai ver isso em algum momento. A cor realmente foi escolhida. Foi verde. A gente só tinha verde no Esquibiritolete pro Boom, né? Pro Agente Secreto, só pra ele. Olha os lápis aqui, mísseis. Que doido. O núcleo dela, aqui atrás, é um lado, ó. Mas ela tem um negócio verde. A mulher poderosa, né, gente? E a cabeça de um lápis, né? A cabeça de um lápis. Ela gira o núcleo e nesse momento aqui, ela emite essa luz verde. E ela desenha, ou... Eu não entendi se ela desenhou o sumonome. Parecem mais uns desenhos, tá vendo? Ó, parece uns rabiscos, feitos de papel, alguma coisa desse tipo. Igual os soldados. Esses helicópteros aqui, né? Parece que imprimiu. Então, e ela pode controlar o bem prazer dela, o bel prazer, né? Ela faz assim, e aí eles fazem uma formação e começam a atacar os outros também, né? E aí, eles começam a lançar esses mísseis que são lápis também, que são explosivos, apesar de serem desenhados. E aí, ela usa os mísseis, ela é cheia de armamento, o que sim. Cara, isso aqui é muito legal. Cara, os lápis que são mísseis se desenham. Meu Deus do céu, muito doido. E aí, ela faz chover lápis. Ela faz chover lápis que explodem, né? E quando explodem, quando esses bichinhos aqui explodem, pelo menos foi o que deu a entender, né? Explodem esses bichinhos aqui, começa uma chuva de lápis que arrebenta todo mundo, destrói os drones. Muito massa. Gostei muito do Titã, dos Penis e o Meio. Foi, foi muito louco. Realmente foi um bichinho esperado. Eu sabia que vocês existiam. E a gente vê que o Titan TV Man, ele olha de uma forma, tipo, pô, obrigado, né? Me salvou. Os dois se olham de alguma forma, mas o Titan TV Man, ele ignora, não agradece, nem nada do tipo. Vemos que ele tá bem machucado. Foi um episódio bem legal, com bastante emoção. Bastante coisa acontecendo. E o mais notório aqui foi realmente a destruição do cientista, né? E realmente o aparecimento da Titan Penis Woman, que eu, particularmente, gostei muito do design dela. Achei muito interessantes habilidades, também muito interessantes. Achei ela muito chique, nossa, que bonita. Achei ela muito chique, nossa, que bonita. Gostei de ver a galera do Apocalipse lutando quase de igual pra igual com os titãs, né? Com essa tal, dessa, é, Titan Killer, o assassino de titãs. Titan Killer. Mas realmente nem tiveram chance, né? Com o aparecimento da Penis Woman. Mas ela é do mal. A Titan Penis Woman chegando através desse teleporte aí, né? Não sei quem mandou ela. Caraca. Ainda são muito misteriosos. Estão atrelados a algumas coisas estranhas, como aquele robô grande, branco, né? Que matou os seres humanos. É um bicho que é capaz de falar. Mas pelo jeito, eles estão simpulados ali. É, a mulherzinha ali tão poderosa. Mas como vocês viram ali no finalzinho, o Titan Heavy Man parece não se dar muito bem com ela. Vamos descobrir o motivo mais pra frente. Eu não sei se ele não tava com tempo pra agradecer, mas a verdade é que ele não ficou dialogando com ela, não. Mas eu gostei bastante da Titan Pencil Woman. E você, o que achou? Dá uma nota pra ela de 0 a 10, que eu quero saber. Eu achei doido! Muito legal todo o design dela. Só que o tanto de cor verde me confundiu um pouco. Vamos ver agora a parte que o Terrorizando fala das teorias do episódio 39. Que vale a pena a gente ressaltar aqui. Que foi uma coisa que eu não sei se você entende muito bem. Que esses bichos aqui que estão lutando contra os titãs, eles têm numeração também, tá? E aqueles, por exemplo, esse aí é 02, né? O Nemez é 01. O Comandante é o 07, tá? A gente tem vários outros. A gente tem o 09, né? Que é aquele detetive e tudo mais. Ele tá investigando a Alpha e os extraterrestres. Vocês devem se lembrar que a Alpha é um extraterrestre. O Counter Titan também é um extraterrestre, tá? E esse 09 está investigando a Alpha e esses extraterrestres aí. Então, tipo assim, a gente tem vários desses cavaleiros especiais aí numerados. E parece que a gente tem numerados também uns especiais. Que eles não parecem ter tanta consciência. Não parecem falar ou coisa do tipo. Como esse que acabou sendo derrotado, o 02, tá? E o próprio 01. Eles parecem ser bichos especiais. Mas não necessariamente comandantes desses Skivers especiais. Eles me parecem essencialmente grandes experimentos com grandes poderes e por aí vai. É o que eu acredito que é, né? Tanto que temos o... Nossa, essa cena aqui foi incrível. Ai, foi mesmo. Eu achei que ele só ia soltar foguinho pelas ventas. Mas não, virou um dragão, velho. Virou um dragão, um vampiro, sei lá. Vai que loucura. Um dragão vampiro. Um dragão vampiro broca. Enfim. Então, eu acredito que eles estejam criando esses personagens aí específicos. Tudo pra preparar pra volta do Jimena Apocalypse. O Jimena Apocalypse, ele está chegando. Isso a gente já teve dentro da lore de Skiminitura de Multiverso que ele está vindo. Peraí, peraí, terrorizando. Minha nossa. Gente, eu fico imaginando a hora que esse Jimena chegar. Que loucura que vai ser, gente. Eu só fico aí. Ele realmente vai ser um grande confronto contra os titãs. E pelo que a gente já sabe, até agora, todos os titãs, eles não conseguem vencer o Jimena Apocalypse. Todos juntos, tá? Então, assim, pelo que a gente sabe, mesmo com a Titan Pencil Woman, que chegou agora, a gente não vai ter chance contra o Jimena Apocalypse. Vai ser uma grande batalha. Talvez vai terminar um arco com isso aí. E talvez os Skibiris até ganhem essa batalha aí, tá? A não ser que a gente tenha uma reviravolta. Por quê? Porque dentro da lore de Skibir e Turismo de Multiverso, a gente tem a Alpha, os alienígenas. E, teoricamente, eles tentaram invadir, não conseguiram e eles teriam que ir embora. Só que o Counter Titan resolveu ficar por si só. Falou, não, eu quero ficar aqui e eu vou enfrentar o Titan Clockman, que foi quem me venceu. O que eu acredito que possa acontecer é o exato oposto do que tá acontecendo na série original. Onde a aliança e os Skibir e Turismo estão se unindo contra os Astro-Torias. Aqui a gente teria os alienígenas e a aliança se unindo contra os Skibir e Turismo contra o Jimena Apocalypse. Que é o mais forte, assim, disparado de todos. Tanto que o comandante, que é o 07, o meio 07, né? Fazendo referência às texturas que o próprio da Funkboom usava no seu conceito original. É o cara que tá armando isso tudo. E a outra coisa que eu acredito que possa acontecer dentro dessa batalha que a gente tá vendo aqui. É que o comandante, o 07, ele descobre que a sua filha está viva. Porque sim, ela está viva, né? O grande motivo dele jurar essa vingança contra a aliança, ter se transformado no Skibir e estar comandando toda a elite dos Skibir e Turismo é porque ele acha que os Pencil Man, né? Aquele robô branco lá, matou a filha e a esposa dele. A esposa realmente morreu, ela não existe mais, tá? Mas a filha, ele acha que está morta. Mas aquele cara da máquina fotográfica que também trabalha no Pencil Man, resgatou a filha dele. Então eu acredito que seja essa a reviravolta, tá? Aí a gente tem aqui os upgrades que a gente viu tanto do Titan Dream Man, que ele tá com a guitarrinha e tudo mais. E agora teve esse grande upgrade aqui do Titan Dream Man. A gente tá vendo que eles estão sofrendo upgrades o tempo todo pra dar uma diferenciada na série. Eu acho isso muito legal. Mas eu não sei se esses upgrades vão ser suficientes pra segurar o D-Man Apocalypse. Eu acredito que não. E isso vai ser uma grande sacada porque a reviravolta vai ter que vir de outra forma, beleza? O D-Man tá vindo muito forte. O D-Man sabe que a gente tem um upgrade aí no Titan Cameraman, por exemplo, que tem bastante tempo que a gente não vê. E também no Titan Clockman, que é um dos mais fortes, dos mais esperados. E foi o que derrotou o Counter Titan. Então eu acredito que a gente possa ver um upgrade em um desses dois aí. E ver mais sobre a Titan Pencil Woman, que ela apareceu muito pouco. A gente não sabe muito sobre ela. Ela tá aí, inclusive, né? Ela tem alguns poderes muito fortes, mas a gente não sabe o limite do poder dela. Não sabíamos que o Titan Dreamer tinha essa transformação incrível aqui, que foi realmente maravilhosa. Com o Asa, com ele realmente soltando fogo, se mostrando muito mais selvagem. E vale ressaltar que tem essa grande diferença no Titan Dreamer pra todos os outros. Ele é uma espécie de bicho selvagem que tem consciência mesmo por ele só, né? E quem ajuda a controlar as emoções dele é o próprio chefe dos Dreamers, que acabou de sair. Por algum motivo, como a gente viu aqui, ele deixou, né? Ele fala, a gente não pode evitar se o corpo não tá mais no auge. Ou seja, é preciso dessa transformação, né? Essa é a terceira transformação que ele sofre. Não sei se ele é pra sempre. Aí ele fala, é agora ou nunca. Mostrando que realmente isso aqui é um negócio que é muito importante, que ele deve se transformar. Porque senão o negócio vai dar rabetão. O problema é o seguinte, eu não sei se essa transformação vem com algum tipo de dano ou algo do tipo. De qualquer forma, essa cápsula aqui estava dentro do Titan Dreamer, que era onde abrigava o chefe Dreamer. E dá a entender que ele vai embora. Não sei se ele está dentro da cápsula ou se é só a cápsula que foi embora. Não faria sentido, na minha visão, ela ir embora sem o Titan Dreamer. Ou sem o chefe Dreamer, desculpa. Mas eu acredito que essa transformação aqui do Titan Dreamer possa vir com danos colaterais. E por isso ele teve que ir embora. Talvez ele não sobrevivesse a, sei lá, a temperatura ou a força ali dentro, né? Aquela pressão ali dentro. Ou até mesmo o Titan Dreamer, ele perca o controle. Dá a entender uma coisa desse tipo. Porque ele é um bicho que não tem muito controle do que faz. Principalmente quando ele se transforma, sim, ele deve ficar muito mais selvagem. Tá vendo como ele tem uma cara muito mais... É, ele fica muito braço. Mais gip, sabe? E assim, isso aqui foi o suficiente pra derrotar o 0-1, que é o Nemesis, tá? Já vou falar sobre isso. Vocês entenderam, minha gente? Dá uma polêmica meio estranha, porque a galera não curte muito que tenha tantas referências tão canônicas, assim, no multiverso. Então, por exemplo, pô, o Nemesis está aqui. Ele seria muito legal como uma referência a gente ter um esquema de Nemesis ou alguma coisa do tipo. Mas ele é um personagem importante, diferenciado, forte e canônico dentro dessa história. E a galera fala, pô, isso não é tão legal assim. Seria mais legal se fosse só uma referência. Eu particularmente concordo. Eu acho que é legal você ter uma referência, mas ser um bicho super forte e super poderoso não é uma coisa tão legal assim, não. Eu realmente preferia que fosse uma referência. Inclusive, vou estender essa pergunta pra vocês. Vocês curtem essas referências de outros jogos ou não, né? Tem gente que não curte. Mas o que eu acho é que não é um problema, não é a referência. É o fato desses bichos serem canônicos na série super importantes, entende? É claro que a gente tem o D-Man, que é do Half-Life, né? E ele é super importante aqui na série. Já se tornou importante aqui na série, mas a gente já teve vários. Eu acho que já apareceu... Vê de Vingança aqui. O que a gente vai tentar? Já apareceu o Jason? Acho que já apareceu o Jason, já apareceu o Nemesis, já apareceu a Momo. Vários personagens aí da cultura pop aparecendo como personagens canônicos importantes da série. Enfim, eu não curto tanto isso, mas eu entendo por que que eles usam. Pra mim, tinha que ser uma referência aqui, outra ali. Não ser canônico, super poderoso. De qualquer forma, vamos ver a luta do Skibini Nemesis contra o Dragon Titan Drillman. Eu acho que esse vai ser o nome dentro do Skibini Nemesis multiverso. E vamos ver o que vai sair dessa nova saga, desse novo arco. Porque eu acredito que mesmo os titãs se transformando e se tornando poderosos, não vão ser capazes de segurar o D-Man Apocalypse. Eu também acho. Poucas horas dentro da série aqui de ser lançado, tá? Isso aí é uma coisa que a canônica, daqui a pouco, ele vai ser lançado. E eu acho que vai terminar o arco principal dessa batalha e iniciar algum outro. Meu Deus, eu tô no seu arco cabelo. Pela volta da Alpha e do tal mestre da Alpha, que até hoje a gente não sabe quem é, não viu e não tem notícias. Mas ele existe, os Skibritores estão de olho nele e a aliança pelo jeito também. Então tem alguma coisa rolando aí, né? E pra mim, a reviravolta vai acontecer com o comandante dos Skibritores, que eu me disse pra vocês, a filha dele está viva. Eu achei muito legal esse episódio aqui. Tá realmente sendo muito legal as batalhas. Eu tô achando muito bacana a forma como eles estão conseguindo animar essas lutas. Olha que massa o Titan Dreamer sendo jogado e mais poderes, transformação. Muito legal. Seria muito legal se todos os Titãs tivessem alguma transformação em específico. Quem sabe ele não tem. Até agora só o Titan Dreamer se transformou duas vezes, né? Uma num upgrade. E a outra é uma transformação mesmo. Então, como se ele fosse um ser orgânico e quem sabe ele é. Vamos ver se os outros têm essa transformação. Acho que essa transformação, inclusive, não é pra sempre. Acho que é uma coisa de virar Super Saiyan. Ele vai se transformar e depois ele volta ao normal. Eu acredito nisso. Não sei se é uma transformação pra sempre. Seria até legal. Eu pensei nisso também. Mas eu acho que é uma transformação que deve causar um dano pro lateral. Ele deve usar o máximo da energia dele pra ficar transformado assim com muito poder. E deve ter algum tipo de coisa que danifique ele ou machuque ele. Ou ele não possa se transformar sempre. Tanto que o Chef Drillman, né? Ele fala é agora ou nunca quando ele sai aqui. Dando a entender que eles estavam esperando pra usar isso aí. Mas se não usasse, eles iam perder. Não sei. Eu curti. Mas e aí? O Chef Drillman. Você achou dessa transformação do Titan Dreamer? O dragão Titan Dreamer. Curtiu? Gente, tá cada dia mais surpreendente e muito louco esses episódios. Olha, eu vou te falar. Dom Estúdio da Facbull precisam ser estudados pela NASA. Eles estão cada vez mais... Como que eu posso falar assim, ó? Criativos, doidos. A cabeça dos dois. Eu não sei, gente. Vocês têm que estudar a cabeça deles, tá? Tá top. Top, top, top. E eu estou extremamente ansiosa pra ver a volta do Janelle. Então, vamos aqui, ó. Ficar de olho e aguardar o próximo episódio que já deve estar pra sair aí, né, minha gente? Me conta aí pra mim poder entender um pouco mais. Porque a mãe youtuber aqui, ó. Ela tá um pouquinho confusa. Mas eu estou amando. Estou doida pra ver a continuação disso daí. Tchau, gente. E até o próximo episódio. Beijinhos.